Se eu contar pra você, que parei de tremer, você vai duvidar. Se eu contar pra você, que parei de tremer, você vai se envergonhar. E o que houve entre nós, que morir entre nós, você pode até contar. É que a vida me fez, e recebe você, é coisa ruim de nós. É que a vida me fez, e recebe você, é coisa ruim de nós. Não fale, não chore, não sangue Contigo eu não sei jamais É que a vida me tem Entender de você É que a vida me tem Teu corpo tem cheiro de sangue Teus lábios tem rumo, tudo e terra Sem beijo, sem gozo do mangue Princesa do do alto, tudo e terra Não fale, não chore, não sangue Contigo eu não vejo jamais É que a vida me tem É que a vida me tem Entender de você É coisa minha É que eu te amo É que eu te amo É que eu te amo É que eu te amo